O Teatro é muito gostoso, tem muito a ver com o meu espetáculo, que é um espetáculo intimista, sou eu sozinho no palco, é uma narrativa autobiográfica, e aqui o Teatro Varrelhas é muito gostoso, ele é aconchegante, a plateia fica muito próxima da gente, então foi uma temporada muito feliz para mim, e o gostoso também de estar aqui, é que por ele estar no Conjunto Nacional, um lugar de livraria, num lugar onde tem cinema, respira-se cultura por aqui, é um lugar muito bacana de estar em cartaz, porque eu percebi que tem muita gente que vem aqui para o teatro sem saber quem está em cartaz, estar no Varrelhas é já uma chancela de qualidade, as pessoas vêm para o teatro para ver o que está aqui, se sabe o que está aqui é coisa bacana, quando acabava o meu espetáculo, muitas pessoas falavam isso, poxa, não conhecia, eu vim aqui, eu vi que estava aí, vi que era Varrelhas, vim assistir, gostei, então tem esse grande prazer, essa vantagem de estar em temporada aqui nesse teatro por causa disso, é um teatro que já traz o público, porque as pessoas já conhecem, que a programação desse teatro é sempre uma programação de muita qualidade. É uma relação já visceral, assim, já estar no corpo e no sangue. Muita gente pergunta, né, eu sei, Clarice vai ficar no Eva Herce para sempre? Eu vou. Eu vou no sentido do coração, eu acho que eu estarei sempre aqui, de alguma maneira, porque aqui é um lugar de interações muito afetivas, aqui tem uma política também de funcionamento, né, de possibilidade da temporada continuar, se caso vá bem, se a casa está cheia, você pode continuar, isso é um privilégio para um ator. No coração é um espaço que já faz parte da minha vida, né, da minha história. Eu vi uma caixa preta sagrada, que é esse teatro, vi dentro de uma livraria, ícone da minha história, eu sou paulistana, filha de italiana, uma livraria onde a gente, as pessoas vêm buscar conhecimento. Estar em cartaz aqui, fazer uma temporada, acho que é uma sensação, como se eu pudesse ter a oportunidade de vestir uma joia numa ocasião especial. O conceito que foi conquistado aqui dentro, de ter um teatro de qualidade nessa proporção, é muito interessante. Eu estou extremamente grata e eu desejo que os deuses do teatro, de fato, façam bastante festa aqui dentro, para a gente poder continuar para aqui. Esse teatro, eu estava doido para tê-lo, para o meu espetáculo, e ao tê-lo eu senti o porquê eu queria. Eu adoro ser espectador também, eu tinha visto assim inúmeros e inúmeros espetáculos aqui, cada um com as suas especificidades, suas características, suas loucuras, seus sonhos, e o meu desejo, ao querer ter um espetáculo aqui, foi realizado. Tem alguns que ficaram aqui anos, e eu gostaria para ficar também anos, talvez séculos. É o lugar onde se criam e se realizam os sonhos. Obrigado. 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 Obrigado.